E aí pessoal, algumas informações importantes deste final de dia, situações envolvendo jogadores do Grêmio, tem a questão do jovem Jonathan Roberts, tem Patrick, tem também Kahneman e tem naturalmente a confirmação ou não do Clássico Grenal e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, vamos lá, não deixe de seguir o canal, vamos chegando a 26 mil inscritos, o que orgulha demais a gente. Vamos começar com Jonathan Roberts, o Grêmio já admite a negociação pra Portugal, seria o Boa Vista, o clube onde Jonathan Roberts, jovem, um dos melhores jogadores do Grêmio, naquela Copa RS, naquele Campeonato Brasileiro Sub-20, que nem é Sub-20, né, eu acho que é Sub-20, aquele que tem no final do ano, ele foi um dos principais jogadores do time e a partir dali o Grêmio teve algumas ações importantes pra ele e ele foi um jogador que acabou indo pro Cruzeiro emprestado pra ganhar experiência, voltou do Cruzeiro e agora está indo pro futebol de Portugal. Estranho, o Grêmio não queria aproveitar, sabem que eu sempre tenho essa sensação, assim, que podia mais, né, um jogador de boa qualidade, mas parece que o futuro dele não será aqui em Porto Alegre, que o Grêmio já fez uma avaliação de que ele precisa ganhar outros ares, então ele estaria jogando e indo pro futebol português. Outro jogador também jovem, Patrick, que é da geração do Jean-Pierre, ele tem proposta do Nice da França, exatamente, do Nice da França. Parece que existe uma diferença importante de valores entre o valor oferecido e o valor que o Grêmio quer, mas me impressiona que o Grêmio não quer muito também. Se fala em 3 milhões a proposta e o Grêmio estaria querendo pouco mais de 5 milhões de euros por esse jogador. Vamos esperar, porque o Nice deve esperar abrir a janela e a partir daí fazer, assim, um avanço nessa negociação, nessa possibilidade de negociação. Me parece importante que a gente avalie e analise que essa discussão é uma discussão que vai longe, porque aí já é o segundo jovem jogador que o Grêmio está abrindo mão, que o Grêmio está, naturalmente, nesse caso aí vendendo por um bom valor, mas abrindo mão e em cima desse abrir mão, me parece que o Grêmio precisa tentar compreender o que que quer com esses jovens jogadores. O que que é eu, por exemplo, o Patrick, eu apostaria e apostaria muito. Acho que o Patrick é um bom jogador, jogador que tem muito ainda a contribuir para o Grêmio, né? Um jogador de pé esquerdo, movediço, joga por dentro, joga pelo lado, bate bem na bola, esperava mais oportunidades para o Patrick, eu sempre lembro, o Patrick era daqueles meninos que estavam surgindo, surgiu inclusive na frente do Jean-Pierre, naquela Libertadores ali, ele ia ser inscrito, acabou não sendo, foi o Cícero, e a partir daí esse menino afundou, não sei se é alguma coisa de confiança, mas ele afundou, inclusive eu fiz um conteúdo sobre o Patrick, imaginava que o Patrick, recebendo um pouco mais de oportunidade, recebendo um pouco mais de confiança, faria um pouco mais também aqui no Grêmio, vejo o Patrick com, olha, um jogador de talento, né? Poderia, sem dúvida, ser um jogador melhor aproveitado por aqui. Kahneman, terceiro assunto desse vídeo, Kahneman, Kahneman está completando quatro anos de Grêmio, quatro anos de Walter Kahneman, que história bonita ele tem no Grêmio, chega aqui, em seguida, assume a titularidade, ele foi contratado por Beto Guerra, Alberto Guerra, então vice-presidente de futebol em 2016, chega aqui, logo em seguida assume a titularidade com a chegada de Renato, lembra que ele era reserva do Wallace Reis, aí ele chega, assume a titularidade, em seguida ele é campeão da Copa do Brasil, e depois conquista a América em 2017, e vira um dos principais, uma das principais referências do time do Grêmio, um jogador realmente que fez história aqui, completando quatro anos para a alegria dos gremistas, deu uma entrevista hoje à tarde muito boa, falando da alegria de estar no Grêmio, do grupo do Grêmio, do clube Grêmio, e também da cidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, muito feliz, muito legal ouvir essa manifestação do Walter Kahneman, o nosso Kahneman, grande zagueiro tricolor. Por fim, o prefeito de Porto Alegre, em reunião realizada há pouco com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, não confirmou o Granal ainda, disse que espera até o final de semana para analisar as condições do jogo, colocadas pelo Luciano Oxman, os protocolos, rígidos protocolos que foram aceitos pelo governo do estado, também precisam naturalmente do crivo do prefeito de Porto Alegre, e isso vai ser feito até sexta-feira. Então, até sexta-feira, a qualquer momento, acredito eu, mas até sexta-feira, nós teremos a resposta do senhor Nelson Marquesan, que precisou assinar para que o Granal pudesse ser confirmado. Essa é a informação e é isso que a gente está aqui para dizer. César Cidade Dias, Solano de Grêmio, aqui no YouTube. César Cidade Dias César Cidade Dias